Fala aí galera, beleza? Bom dia! Bom gente, vamos imaginar que você está na estrada, de repente você pisa no freio e nota que ficou sem freio nenhum, tá? O que a gente pode fazer para tentar parar esse carro, para poder tentar frear esse carro com segurança? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, primeira coisa tá gente, nunca desligue o carro, tá? Porque se a direção ela for hidráulica, essa direção ela vai travar. Se ela for elétrica, ela até mantém ainda a direção do carro, mas se for hidráulica ela vai travar na hora. Então não desligue o carro, tá? A primeira coisa é essa. Segundo, certifique-se que todo mundo está de cinto, tá? É claro que todos tem que andar de cinto dentro do carro, mas não custa perguntar na hora. Tipo, tem outras opções no carro, gente, coloca o cinto, coloca o cinto. Terceiro, ligue o pisca-alerta, tá? E acenda o farol e venha piscando o farol. Se possível também, vem buzinando. Por quê? As pessoas que estão na sua frente, elas precisam identificar que você está com problema, tá? Então faz alguns movimentos, para quê? Para poder as pessoas da frente verem, né? Além do farol alto, da buzina e do movimento brusco, para poder os motoristas da frente enxergarem que você está com problema, tá? Feito isso, você pode também abrir os vidros do carro. Isso vai ajudar a diminuir, né? Vai ajudar a diminuir essa velocidade. Bombe o freio forte, tá? Porque se for algum problema de pressão, provavelmente você consiga voltar. Se for vazamento, não vai voltar, tá? Depois a gente vai começar a reduzir essa velocidade. De que forma? Eu estou de sexta marcha, então eu vou reduzir para a quinta, tiro o pé da embreagem, não tiro de uma vez só, tiro um pouco mais lento, tá? Vou jogar para a quarta, tiro o pé da embreagem, vou jogar para a terceira, tiro o pé da embreagem, o carro já diminuiu muito a velocidade. Vou jogar para a segunda, aí sim eu vou encostando o carro que a velocidade diminuiu e vou puxando lentamente o freio de mão, tá? Não puxe, parei o carro sem pisar no freio, não puxe o freio de mão de uma vez só, porque ele vai travar essa roda lá atrás e o carro vai perder o controle. Você pode inclusive rodar com esse carro, tá? Então puxe o freio de mão lentamente, tá? Para poder evitar problemas. Também pode acontecer do seu carro ser automático. Aí como é que você vai fazer? O procedimento é mais ou menos o mesmo, tá? Você vai pegar, o carro está andando, está na velocidade normal, você vai reduzir essa marcha, tá? De forma manual, ou no pedal shift, ou no câmbio, caso tenha. Se tiver a função esporte, a função S no seu câmbio, você também vai apertar essa função, para quê? Para poder aumentar o giro do motor e usar esse freio motor também, para te ajudar a frear, tá? Aí você vai ter dois tipos de freio de mão. Você vai ter o freio de mão mecânico, né? Normal, igual desse carro. Vai fazer a mesma coisa, vai freando lentamente. E se o freio de mão, ele for eletrônico, né? Como tem no meu Jetta, por exemplo, você vai dar pequenos toques, né? Quando a velocidade for diminuindo, você vai dando pequenos toques, que ele vai travando o carro lentamente. Quando ele estiver já numa velocidade menor, numa parte reta, tá? Numa parte de pista reta, nunca assim na curva, você vai e puxa de vez, que o carro vai travar também. Aí sim, desliga o carro, chame um reboque, né? Peça ajuda. Enfim, espero que essas dicas ajudem a vocês, tá? Se possível, compartilha também esse vídeo nos grupos aí de WhatsApp, que pode ajudar outros amigos, caso precise, tá? Parece uma coisa que acontece com pouca frequência, mas na prática, gente, na estrada, vira e mexe, a gente vê um carro aí sem freio, né? Vê aí um amigo, um colega, com dificuldades, principalmente em descida de serra, tá? Então compartilha esse vídeo, que pode ajudar outras pessoas também. Beleza, galera? Muito obrigado para quem ficou até aqui. Se inscreve quem não for inscrito e até o próximo, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Um abraço, tá com Deus. Tchau, tchau.